Meus peixinhos dourados do meu coração, Papai Novich está com a segunda dose em dia. Acabei de voltar do hospital, tomei a segunda dose da vacina, graças a Deus. Eu e minha família estamos protegidos. Mas acabei de saber que o Tarcísio Meira faleceu de Covid. Triste, né, cara? E ele tinha tomado as duas doses, então... Mesmo com as duas doses da vacina, não podemos dar mole, gente. Por favor, cara, por favor. Continue se prevenindo. A gente está um pouco mais tranquilo, né? Porque está vacinado, mas... Né? Algumas pessoas estão pegando e ficando em estado grave mesmo com as duas doses. Então vamos tentar... Né? Ficar de boa. É difícil, né, cara? A gente tem que tentar seguir a vida normalmente com isso que apareceu no nosso mundo. Mas pelo menos eu estou um pouco mais... Um pouco menos preocupado, né? E já dá pra... Já dá pra fazer uma coisinha ou outra. Mas... Caraca, Brasil está liberando carnaval. Está liberando tudo, velho. Isso é louco. Mesmo com as duas doses da vacina, eu não tenho coragem de ir num... Curtir um carnaval, não, velho. Está maluco, é muita gente, muita gente zoando. Ih, meu Deus, mano. Você fazer uma resenha em casa, uma festinha em casa, pá, com as pessoas vacinadas do seu convívio é uma coisa. Mas você curtir um carnaval na rua com 10 mil pessoas na rua? Doideira, eu não vou, não. Mas... Aos pouquinhos a gente vai voltando pra realidade. Tomei agora. Acabei de chegar. Não fiz vlog porque estava chovendo. Estava na fila. Uma chuva do cacete. Eu de guarda-chuva na fila. Cadê a marquinha? Aqui, ó. A marquinha da vacina. Aí tomei a Coronavac, segunda dose. Então, eu e Paola já estamos com as duas doses. Minha mãe, graças a Deus, também. A minha irmã vai tomar a segunda dose em breve. Nossos amigos também, tudo vacinado. Graças a Deus, galera. Ah, temos novidades, cara. Temos novidades também. A Luninha tá andando sem ajuda. Eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo. Ela andando sem ajuda. Se não já apareceu aí na cena passada. Eu não sei se eu tô começando um vídeo agora ou se já começou com a Luna andando. Mas ela tá andando sem ajuda. É outra coisa mais linda. Eu já tinha postado lá no Instagram. Muita gente já viu. Mas tá uma delícia. Né, meu bebezinho? Vem, meu amor. Mostrar que você tá andando sem ajuda. Vem, filhotinha. Luna. Bota ela aqui pra galera ver ela andando. Com 10 e com 11 meses. Hoje a Luna faz 11 meses. Aí é o meu adversário da Luna. Como é que vai ser hoje? Bem simplesinho dentro de casa. Olha isso. Olha isso que a Paola fez aqui. Vai ser aqui na sala mesmo. O bolinho vai ficar ali. Fala pro seu pai. Vem, meu amor. Vou mostrar que você anda tudo agora. Vem. Vem no paizinho. Olha o óculos do paizinho que você gosta de pegar. Olha ela querendo que eu dê pra ela. Vem no paizinho. Olha ela em pé, gente. Sem ajuda. Aí hoje vai ser aqui na sala mesmo. O meu adversário dela. A gente sempre faz um terraço, né? Com mesa grande. Vocês vêm aí todo mês. Mas hoje vai ser mais tranquilinho. Aqui na sala mesmo. Só a gente. O lanchinho. E mês que vem é a fechinha de um ano dela. Que vai ser lá na Vênus. O bosta encantado da Luneiro. Vem. Fininha. Vem mostrar pra galera que você tá andando. Vem cá, vem. Onze meses andando, gente. Olha. Vem. Ela ainda tá um pouco insegura, mas ela vai. Devagarinho ela vai, ó. Ai, meu Deus. Olha esse popô rosa. Vem cá, vem. Aí de vez em quando ela dá uma caidinha no chão e levanta. Mas ela já tá, ó. Bem durinha. Andando bem mais confortável. E evoluiu bastante do último vídeo pra cá. É que eu tô demorando aí. Tô postando um vídeo por semana. Aí. Ela dá umas boas evoluídas. Vem cá, meu amorzão. Vem. Vem no paizinho. Vem. A pancinha. Ah, você veio pro paizinho sem ninguém te ajudar. Sobe no sofá sozinha. Desce do sofá sozinha. Tá uma... Periquita. Aí é isso. Mais tarde eu filmo mais um pouquinho. Como todo mês-versário eu filmo o parabénzinho dela. Pra gente registrar, né? Todos os meses. Aí quando ela fizer um ano. Eu vou pegar, juntar todos os meus adversários e botar momentos. Aí eu vou fazer um videozinho. Pra luninha de um aninho. Né, meu amorzinho? Você tá com 11 meses já? Um aninho vai fazer? E tá desembestando e falando papá, mamãe. Papá, mamãe. Papá, mamãe. E manda beijo. Tem um monte de novidades. Né? Manda um beijinho. Me manda um beijo. Assim, ó. Ó. Ela mandando um beijo. Ó você. Aqui você. Ai, você tá mandando um beijo. Pazinho? Manda beijo pra galera. Pra galera, um beijo. Ó. Desenbestou no beijinho. Faz o bichinho. Ó o bichinho. Esse é o bichinho, ó. Ela faz bichinho. Manda beijo. Anda sozinha. Grandes evoluções da luneiro. Luneiro. Luneiro corre, corre. Filha, não. Ele tá tirando o troço. Ai. Ai, nada. Ó o que você fez. Você fez bagunça. O que você quer? Você vai tomar um chopp nesse negócio aí? É? Um varaná? Olha as tentativas de fala. Tá bom, tá bom? Dá um tchauzinho. Mais tarde a gente filma mais um pouquinho, tá bom? Começou. Já tá de noite. Já tomei banho. A gente arrumou tudo aqui, ó. Tá todo mundo jogado na sala agora. Vamos comer salgadinho, comer bolo. Cantar parabéns. Vem cá, deixa eu mostrar pra você qual é a roupinha do bolo fofo. Tá brisando o bolo fofo? Meu óculos. Meu óculos luna. Meu Deus, meu amor. Até passá-lo, ó. Com a roupinha do bolo fofo. Olha como é que tá bonito. Ó, esse mês foi bem tranquilinho, dentro de casa mesmo. Só vamos fazer um lanchinho e cantar o parabéns, galera. Nossa, eu tô com fome. Ó, você. Olha como é que ela tá linda. Ó, bolo fofo. Vai lá, né, vovó. Pode comer? Ai, que delícia. Hum, que delícia. Nossa, eu tava pensando nesse jogadinho o dia todo. Tem copo aí? Tá aí, né? Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Isso aqui é vida. Sentar aqui com a minha mamãe. Não, 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 não. E a chuva que cai, o sol que ilumina ou simplesmente um cachorro deitado na esquina. A abelha trabalhando, cultivando o seu mel. Ou a criança reparando nas estrelas lá do céu. Eu fico aqui pensando se todos reparam nisso. Ou só eu que sou um bobão que ligou pra isso. O desenho das nuvens formando os animais. Apenas um bebê dando risada dos pais. Tantar sem usar a voz. Sonhar sem ninguém. Sem gravar dinheiro. Eu posso me desvair. É só pra ser um papo. Imagina se o que é ser. E transformar em rádio. O desenho das nuvens. Pera, vem pra você. A senhora tá aqui. E só depende de mim. E pensar que eu sou um bebê. E pensar que eu sou um bebê. Meu mundo vai sair. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. É ósimo, é ósimo. É ósimo. E só depende de você. E pensar que eu sou um bebê. E pensar que eu sou um bebê. E pensar que eu sou um bebê. Mais um mês Próximo vídeo é do um ano Próximo vídeo da festinha Vai ser de um ano Aí vai ser a Libertário mês Vai ser mês, Libertário É isso Eu fico aqui pensando Se todos reparam nisso Ou só eu que sou um bobão E ligo pra isso Então vê se tu aprende muito bem Essa canção pra começar